O artigo 7º fala essa questão da quarentena de 14 dias, mas no artigo 3º ele diz quem não precisaria seguir essa quarentena. Aí tem lá brasileiros, natos e natos, pessoas que sejam casadas com brasileiros. E aí teve dois parágrafos que me chamaram a atenção. Um deles diz que não precisaria fazer essa quarentena alguém que viesse representando um órgão internacional apoiado pelo governo e que esse governo tivesse feito a comunicação anteriormente. Então que não precisaria fazer isso. E o segundo parágrafo falava que se fosse alguém prestando alguma atividade de interesse público também com o consentimento do governo brasileiro, que aí essa pessoa também estaria liberada de fazer a quarentena. E aí Fred, se houve uma liberação do governo com a AFA e aí vai lá a Anvisa e proíbe, está faltando uma comunicação aí entre as instituições brasileiras? Esse é um dos problemas. A gente tem que entender como é que é o funcionamento disso. Eu procurei pesquisar também a respeito. A Anvisa, na verdade, é uma autarquia com caráter especial, vinculada ao Ministério da Saúde, mas tem atuação independente do governo federal. Ou seja, independente de quem estiver ocupando a presidência da República nesse momento, a Anvisa tem a sua autonomia preservada. Ela é vinculada ao Ministério da Saúde, mas preservada. Ou seja, se houve um acordo entre o governo federal e a AFA, a Anvisa tinha que ser comunicada. Um acordo existente entre a AFA e o governo federal, sem a participação da Anvisa, nesse cenário, não existe. Então, como o André falou, querer se colocar no papel de vítima, como os argentinos estão fazendo, parte da imprensa argentina tem feito já desde que aconteceu a suspensão do jogo, para mim é extremamente incabível nesse momento. O jogador de futebol tem que entender que as regras cabem a eles também. Se a regra era essa, e no momento do Brasil atual, 14 dias para esses países, cumpre esse ponto final. O Brasil não contou com os jogadores que estavam na Premier League. Podia até ter forçado a barra também, mas não contou. Então, existem erros da parte da Anvisa, deixou para tentar fazer esse reconhecimento, a suspensão em cima da hora. Os jogadores da Argentina estão aqui no Brasil desde sexta-feira à noite. Tudo bem, fecharam o vestiário, não atenderam no hotel, mas teria que ter uma outra forma de uma organização melhor da Anvisa também nesse quesito. Então, falha em termos de comunicação entre os setores do governo nacional, mas principalmente, na minha visão, há grande falha, sim, na Argentina, como o Henrique falou, querer aproveitar na base do jeitinho, vamos convencer, vamos deixar o jogador jogar. Futebol não é um mundo à parte. As regras têm que valer por todos. O Messi, me desculpa, falou que, ah, nós estamos aqui dentro de sexta-feira, porque não avisaram antes? A Polícia Federal e a Anvisa já emitiram notas afirmando que tentaram comunicar, tentaram fazer contato com a delegação da Argentina e não foram recebidos. Então, cabe a eles comprovarem se tiveram ou não esses contatos, porque ficou realmente muito ruim. Ô Fred, ô André, até um questionamento que a gente acha que é válido. Por que que a polícia e a Anvisa, a Anvisa com a ajuda da Polícia Federal, já que não estavam na porta do hotel, por que que não estavam na porta do estádio e assim que o ônibus chegasse ao estádio, fizessem, né? As pessoas estão aqui no ônibus, então não podem. Então, eu acho que foi, sim, pensado em fazer, mostrar isso para o mundo, né? Eu acho que essa invasão de campo para protagonizar isso, então eu acho que poderia ter sido feito de uma forma também. Então, por isso que eu até falo que apontar aí os protagonistas, os culpados dessa história, hoje, como está muito recente, é complicado. É, quando foi definido o cancelamento do jogo, de fato, e aí ela explicou que estava interrompido o jogo por conta da decisão do árbitro e do delegado, digamos assim, da Comembol, que aí a questão será encaminhada para a FIFA, porque como é uma competição da FIFA, a eliminatória da Copa do Mundo, então a FIFA é quem deve tomar as sanções e decidir o que será feito sobre esse jogo. Ô, Toscano, o regulamento da eliminatória diz que em caso de um adiamento por força maior, aí, no caso, o jogo tem que ser remarcado, de preferência, para o dia seguinte. No jogo que nós vimos hoje, para você é motivo de força maior ou caberia um W.O. porque a Argentina se recusou a ficar em campo? Bom, eu penso assim, não tem santo nessa história, né? E daqui a pouco, ao longo dessa semana, como disse o Henrique, vão aparecer os culpados. Os culpados serei eu, você e todo mundo. Aqui na Noruega, as coisas não funcionam. Por isso que eu sou doido para voltar para o Brasil, porque lá é tudo muito certo. Lá as coisas funcionam. E a Anvisa, que fez o papel dela, poderia estender isso, porque tem muita gente que se recusa a cumprir protocolos. Gente, no Brasil. Então, Anvisa, vale para todo mundo. Quanto ao regulamento, se vai remarcar, se não vai remarcar, é óbvio que não vai ter jogo amanhã, até porque os caras estão aí. E eu fico me perguntando, aí fica a questão mais da saúde. Esses quatro camaradas tiveram contato com todo o grupo. Eu, como leigo, presumo, entendo, que o grupo todo tem que respeitar isso também. Mas, repito, aqui na Noruega, as coisas não funcionam. Esse comentário contém ironia, e eu adoro o povo norueguês. Eu só uso como referência, porque lá, né, é que é bom atualmente a gente ter que explicar piada, né? Mas, então... O Henrique veio hoje à tarde, como é que é bom explicar, que ele passou por isso no Twitter, né? Pois é. Ah, não, mas isso é todo dia. Isso é todo dia. Na verdade... Eu tô escando, só uma observação, porque esses jogadores parecem que foram testados. Eles têm o teste negativo para a Covid, né? Então, essa questão que você falou de todos terem que passar pela quarentena, eu acho que não seria necessário por isso que eles têm o teste negativo. Eu não tenho esse conhecimento científico. Eu tô presumindo, porque seria mais ou menos óbvio, né? Hoje, quem tem contato com quem tá contaminado, também tem que respeitar uma quarentena de 14 dias. Quarentena antes era de 40, né? Mas, enfim, também. Aqui na Noruega, as coisas não funcionam. Aqui é diferente.